Somente em dias de gala que em Rio Preto ele usava Nesta viagem seu Oscar pros peões recomendava Pra zelar bem do peãozinho que recente se formava Do nosso algodão Fazer uma palhada aí E logo ali ó Queizão tá metendo bronca também Plantando algodão novamente Algodão primeira safra Esse aqui já era algodão segunda safra né Então a gente precisava tirar Precisava fazer uma rotação de cultura na verdade Mas acabou que Podia ter plantado um milho aqui né Algodão na outra roça ali A gente rodou cultura só na outra Mas tá bom Pessoal aqui tá A Embrapa veio aqui e falou que tá tudo certo Pode continuar dessa forma aqui Que tá indo bem Tanto que Nossa grana 820 mil Receitas de colheita Quer ver? Deixa eu dar uma salvada aqui né Receitas de colheita 900 mil Deu bom Deu bom nessa colheita aqui de De algodão Vamos dar um tour pela fazenda Pessoal essa série aqui Quem acompanha as lives Já sabe que ela tá bem Bem avançada Porque a gente faz bastante live com ela O vorvão aqui Tá engatada com a ação Porque eu tive que tirar da frente ali Porque O outro tava transportando Deixa eu ver aqui o eixo aqui né Tava transportando Algodão Ctrl F Opa F20 aí Aí a gente vê aqui ó Com 680 J C e J A partida também Colocar pra seguir A gente veio buscar o equipamento Pra gente cortar um Um asgrama Deixa eu ver se Beleza Beleza Então couro Vamos aqui pelo 290 aqui Simbora Dá uma diminuída aqui na velocidade Pra ver se todo mundo acompanha né E couro Então Não sei como tá o volume pra vocês Pra mim o volume tá bem alto Vamos ver se assim Melhora um pouco o volume A gente vai cortar uma grama ali Pra jogar pras aquinhas Jogar pras ovelhas né E tava puxando o fardo De algodão Com o Com o Volvo Por isso que ele tá aqui na loja Sem nada Porque eu já devolvi na loja A carreta né Que a gente Então Voltando A gente Trouxe na loja Que tava Carregando os fardos ali né Então vim devolver Agora tem que cortar uma grama lá Pra Pras vaquinhas Quer ver ó Animais Porco Aqui ó Vaca Precisando de capim E as ovelhas também Precisando de capim Ainda tem um pouco lá Mas é bom cortar uma grama E deixar cortado ali né A gente Empilha ela E guarda Parece que lá naquele silo nosso Deixa eu ver aqui ó Dá pra guardar grama Ó lá Tá vendo A gente guardou palha né Talvez dê pra guardar grama Vamos ver Aqui nosso milhão ó Ó O Jundirzão Tá vindo babando Aqui nosso milho Que o Stara Tá passando O fertilizante Ali ó Nossos Nossos animais Estão ali ó E couro A gente já Para por aqui Deixa esse trator aqui Tem um monte de cor Fazendo a fazenda Um monte Parar aqui A gente para aqui No barracão Deixa aqui por enquanto Né Aí ó Já tá produzindo lã Já É só vir pegar E levar embora Beleza Desliga Ctrl F Desliga Aí bichão O caminhãozão Tá vindo ali Monstro Bom Ctrl F Vamos levar ele lá Pra cima Acho que Pra ele já não tem mais Aí nossos bichos aí ó Galinha Vaca E os porcos Tem uma carretinha ali Que a gente tá fazendo As coisas tudo com ela Ó o que acelera Esse bichão Então galera Quem quiser acompanhar Essa série A gente faz live No Facebook Todos os sábados Praticamente Ó o John Dearsão Já se enrolou ali Com alguma coisa Vamos parar aqui E ver com o que Que ele se enrolou Deixa eu guardar Esse caminho ali E eu volto aqui Ó o nosso montão De palha Nossos feno As plataformas Deixa eu parar Esse caminho aqui Preciso fazer um Ó o nosso F1000 ali Preciso fazer um Um galpão Pra guardar Essas plataformas Ali ó Mas não tô conseguindo Ó as plataformas Tudo tá aqui Beleza Vou desenrolar você aí O que será Que você aprontou Meu irmão Avião Como consegue Beleza O duro dessa grade Aqui Eu baixei ela Lá no Lá no Juliano Lá no Lost Gamer Mas ela Não tem Como Não tem Transporte Pra ela Sabe Tá vendo Você ergue Ela continua Com os discos Rolando no chão Então assim Não achei muita Serventia Pra ela Não A bichinha é grande A bichinha é parruda Mas não tem Muita Não tem como Transportar Ela Ô meu Deus do céu Trator No ester Essa grade Não ajuda Vamos lá Devagarzinho Fazer essas beiradas Aqui A gente tem Bastante coisa Aqui pra Pra fazer Tem que ficar Ajeitando Beirada Ainda Eu vou meter O paisagismo Aqui E sumir Com tudo isso Aqui Né Acho que vai ser Mais vantagem Ó o case Acabou Semente Do case Depois que a gente Fizer Isso aqui A gente Já Vai ali Ó Vou ter que sair Na estrada Mas Tá vendo Não Não adianta Porque não Tem como Erguer Ela Peraí Que meu Microfone Aqui Tá Talvez tenha Feito Um pouco De barulho Pra vocês Uma caída Aqui Beleza Vai pegar Aqui De novo Meu Deus do céu Pensa Num rapaz Que domina Fazer manobra Ó Ó Ó Essa passou Beirana Tá louco Ó Eu não vou nem me preocupar Muito com esses cantos Aqui Que eu vou meter Eu sei que eu tô virando Poder Errado Eu sei De tudo isso Tá bom Mas não vou nem me preocupar Muito com esses cantos Aqui Porque eu vou meter A O paisagismo Aqui O estator Não esterça Não tô querendo muito Lá pro meio Então depois eu coloco O funcionário E ele vai cagado Por isso que eu não tô querendo Muito ali pro meio Beleza Passar por aqui De novo Pegando a grade Em tudo Cara Em todas as portinhas Só pra estragar A grade Beleza A gente faz aqui Ó Vira aqui Alinha E libera o funcionário De novo E vai ser feliz Deixa ele comer No metade da grade Mesmo Próximo 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 O que você pensa Tá fazendo Meu filho Ainda bem que cheguei Bem na hora Pra você não fazer cagado Acho que eu já vou fazer Ai 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 Fazer em volta Aqui Daí já não preciso É menos um lugar Que eu preciso voltar Corrigir depois Ai caramba Ai caramba Ou pelo menos voltar a corrigir menos Ne Preciso voltar a corrigir tanto Próximo Próximo Acabou a semente Né Vamos fechar Olha o tamanho dessa fazenda Avião Só tô esperando Pra gente comprar mais Mais terra Bora E assim vamos indo Fazendinha Algodão dá dinheiro Mas pensa num bicho Que dá trabalho Tá louco Galera Eu sei que eu poderia ter plantado Por cima Ali da Do algodão Eu sei que é plantio direto Mas é que eu quis passar A grade antes Pra dar uma Uma diferenciada Beleza Nossa o milho Tá vindo bonito Fez silagem ali Nossa Pensa que nossa silagem Tá até um monte Nem sei o que eu vou fazer Com tudo isso de silagem Eu tenho que descobrir O que eu vou fazer Com tudo isso de silagem Levar esse caminhãozão Pra lá O certo é dar uma lavada Nele antes Suavizar esse terreno Aqui Tem como eu vou fazer Essa nossa série Tá louco Aqui ó Quero pôr o barracão Aqui ó Pra guardar Aquelas plataformas A gente A gente A gente Esteve Este aqui Abre as tampas A gente Enchei a manhã A ceminteira Beleza Encheu Enchei agora Um adubo Beleza Encheu também O adubo Fecha as tampas Galera Galera Como essa fazenda É muito grande Eu coloquei Esses Esses silos De semente De fertilizante Porque se eu fosse Ficar comprando Toda vez Comprando bag Eu estava Enrolado Beleza Então foi por isso Que a gente Optou por estar Comprando Essas Esses silos De semente E de fertilizante E simbora Tem bastante Coisa Para ser Feita Olha lá O corpiongerizão Já se enroscou De novo Parou Desdobrou Rapaz Tem que eu ir Fazendo essa fazenda Tá louco Vamos alinhar Aqui Corta um pouquinho E coro Vai lá Meu filho Mostra Para que você veio Tchau Obrigado Galera É isso aí Obrigado Quem assistiu Até aqui Vou continuar Não pega Quem quiser assistir Essa série É só Ir lá No canal Ou no facebook Que eu estou fazendo Live dia de semana Beleza Não sei se eu mostrei Tudo para vocês Se eu não mostrei Mas tamo aí Valeu Falou Tchau Obrigado Tchau